Se me deres tudo, se me deres tudo, eu também dou tudo, vou contigo até ao fim do mundo Mesmo que eu largo, chego e monto, no final tu mando-se um banho e aproveito que nada tem Se me deres tudo, eu também dou tudo, vou contigo até ao fim do mundo Mesmo que eu largo, chego e monto, no final tu mando-se um banho e aproveito que nada tem E aproveito que tu tenho e mantenho o meu empenho Contigo tudo parece bem, quem tu tem não precisa de mais ninguém Olho nos teus olhos negros, nem ouvindo-nos os gregos Sem pressa do orgasmo, apesar de no meio alto um espasmo Vandes a ver se vai ser até amanhecer, podemos fazer intervalos Parar um pouco com os estalos Ou beijando essa tua boca, deixando a minha língua louca Os meus dedos se caminham em ti com toda a permissão Pois isto comenta por nós, não é simplesmente praixão Pois isto comenta por nós, é uma licença Se me deres tudo, eu também com tudo Vou contigo até o fim do mundo Vem tu pila, chegue imune No final, eu mando-se um banho E aproveito que nada tenho Se me deres tudo, eu também com tudo Vou contigo até o fim do mundo Vem tu pila, chegue imune No final, eu mando-se um banho E aproveito que nada tenho O que tenho quero em ti? 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 Dizes que sou malandro quando sentes dia brando Mas não esqueces o amor contigo Não pode ser só hardcore E direito a tudo o que mereces E ver se não esqueces Que eu não é só aqui que preciso de ti Porque quando não estás não encontro a nossa paz E fico meio atrapalhado Fico meio desorientado Porque és o meu tesouro Sabes que isto não é coro Respeito o teu espaço Sabes bem que eu faço Mas gostava que invadisse o meu Me mudasse mais de ti que eu Porque eu percebo Quando também não estás não está Amor eu bebo Somos muito viciados Temos de ter certidades Não quero ser um cola Viste que peguei na sacola Mas quero que faças sempre parte De tudo o que tenho para mostrar-te Se me deres tudo Eu também dou tudo Vou contigo até ao fim do mundo Vivo pilar Chego imundo No final tomandos um banho E aproveito que nada tem A confiança é a base da união Já ficaste com o meu coração E adoro a situação Pois sem ti nada mais tem razão Os teus ex são teus ex São as minhas ex São as minhas ex Amigos podem ser não comuns Unos são um Pois temos a nossa liberdade Todos me convidados Para não parecer ter maldade Somos um só Até separado É bom Juntos neste e noutro mundo A caminhada já terminou Pois a gente não se encontrou Porque te quero o que tenho Porque te quero o que tenho Se me deres tudo Eu também dou tudo Vou contigo até ao fim do mundo Vivo pilar Chego imundo No final tomandos um banho E aproveito que nada tem Se me deres tudo Eu também dou tudo Vou contigo até ao fim do mundo Vivo pilar Chego imundo No final tomandos um banho E aproveito que nada tem Se me deres tudo Eu também dou tudo Vou contigo até ao fim do mundo Vem que lá chego e monto No final te mandes um banho E aproveito que nada tem